Ela é nossa irmã! Ponto! E te volto aqui, Marco! Mas espera aí, essa matéria ainda não acabou. O nosso cinegrafista Marcinho ainda não tinha desligado a sua câmera e acabou registrando imagens de perguntas nada discretas sobre a vida pessoal de Rodrigo Santoro e Kawan Reymond. Mas deixa eu explicar. Por ter contracenado com Jennifer Lopes no longa O que esperar quando você está esperando, Rodrigo vem sendo apontado como o novo affair de J-Lo. A cantora acabou de se separar do cantor Marc Anthony e Rodrigo está solteiríssimo. Sites e revistas americanos já publicaram que Rodrigo vem frequentando a casa da diva e que até já conheceu seus dois filhos. Dá só uma olhada na resposta do Rodrigo sobre esse assunto. Sobre os boatos do affair com a Jennifer Lopes, como é que... Sorrindo! Já Kawan Reymond e Grazi Massafera, um casal que a gente adora, estão planejando ter um bebê em breve. Parece que não vai demorar muito não. Veja só. A Grazi falou que quer ter um bebê. Você também quer? Também quero. Já tá no processo? Você tá treinando? Você que não quer ter um bebê. Olha que pergunta indiscreta. Você perguntou se eu tô praticando, cara? Isso é esquisito. Praticando, cara? Poxa, eu tenho 30 anos. É claro que eu tô praticando. Falando em galãs, o ator e apresentador Cássio Reis está vibrando com seu novo projeto. Ele acaba de abrir uma produtora de peças infantis. Quem teria inspirado essa nova paixão foi o pequeno Noah, seu filhinho de 3 anos, fruto de seu relacionamento com Daniele Vinicius. Eu sou um grande fã das crianças, né? Eu procuro sempre ir ao teatro infantil com o meu filho. E de tanto ir, de tanto ele gostar, eu resolvi, falei, por que não unir o útil ao agradável? A gente tá lançando a Golfinho Produções Infantis, pra que as crianças possam desfrutar cada vez mais do teatro infantil, que, assim, a criatividade infantil é muito importante. Depois que a gente tem filho, a gente aprende muito mais do que ensina, né? Eu sou Rebeca Gris e semana que vem a gente volta com mais notícias direto da redação do e Vip Brasil. Quer entrar em contato com a gente? vipbrasil.com.br Oi, gente! Eu sou a Shirley Malman e você está assistindo Vip Brasil no e-entertainment television. Beijo!